Bom dia Terezina, parabéns por esse seu dia maravilhoso, feliz aniversário minha gente, vamos aqui de novo na nossa terra, bora! Ah, como é bom voltar por aqui pra rever a minha Terezina, não gostei muito de te ver crescer, deixaste de ser tão menina, mas a saudade foi muito maior, por isso voltei pra te ver, talvez pra voltar, talvez pra ficar, mas agora eu quero só você. Ah, como é bom voltar por aqui pra rever a minha Terezina, não gostei muito de te ver crescer, deixaste de ser tão menina, mas a saudade foi muito maior, por isso voltei pra você, talvez pra ficar, talvez pra ficar, mas agora eu quero só te ver. Quero rever meus amigos, andar pelas ruas do rio, mergulhar, vou passear nos mercados, comer um bocado as delícias de lá. Quero ver o astro rei, se pondo e beijando o lindo espelho d'água, quero rever a donzela, que saiu da janela, me deixando mágoas. Quero rever a donzela, que saiu da janela, me deixando mágoas. Só quero você, só amo você, vou pedir sua mão ao seu pai, Terezina. Tive outras cidades, não amei de verdade, eu vou me casar com você, Terezina. Só quero você, só amo você, vou pedir sua mão ao seu pai, Terezina. Tive outras cidades, não amei de verdade, eu vou me casar com você, Terezina. Maravilha, bom dia, bom dia, minha gente. Olha nós aqui outra vez, aqui na Poderosa, fazendo nossa terra, porque a Poderosa, a Antena 10, faz TV do jeito que você gosta. Bom dia, Tayro Silva, bom dia, Ribita Cabrita, bom dia, nossa terra, bom dia, todo mundo num só. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Lázaro. Terezinense, bom dia, Pâmara, bom dia, Careca. Começar o domingo já. Bom dia, Lázaro. Casando com Terezina. É verdade, né? Logo eu que sou casado com Terezina e com Piauí, graças a você, meu pai. Não posso mudar meu nome, mas eu podia botar Lázaro do Piauí de Terezina da Silva. Não é não, Rania? Não é não? Com certeza. Não é não, meu amigo Rocinei? Vamos aqui. Bom dia, Rocinei. Bom dia. E pra gente não cometer em gratidão, vamos agradecer as pessoas que participaram, que ajudaram, que colaboraram, a nossa carneirada no lançamento do meu disco. Foi um sucesso total e a gente não pode esquecer ninguém. E o responsável por todo o sucesso veio daqui do Rocinei e sua equipe. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os que estão em casa assistindo aí o Nossa Terra. Parabéns à Terezina. Eu, Lázaro, venho atravessando a ponte trazendo os parabéns dos Timonenses para Terezina. Sim, rapaz. Em nome do empresário Ramon Alves, que agora está aí com a... Revolucionando. Revolucionou, né? Sistema de transporte coletivo. Trinta e dois ônibus na Timon City, né? Vem aí, zeradinho com Wi-Fi, ar-condicionado. E é nosso futuro parceiro aqui do programa Nossa Terra. Com ônibus, com Wi-Fi, acessibilidade e o que mais? E ar-condicionado. Todos da empresa Timon City, do meu querido amigo Ramon, filho da Dona Kelly. Filho da Dona Kelly que começou a história todinha. Exatamente. Vem trazendo os parabéns de Timonense nesse nome desse grande empresário da cidade. E a gente voltando a falar da Carneirada, que foi um sucesso. A gente estava só de bastidores, na verdade, linha de frente do evento. Como grande atração principal foi você, lógico, que é o grande vencedor desse grande evento. Todos estavam aqui, velho, parabenizar. Amigos, seguidores, fãs, seus parceiros aí, de longas datas, estiveram aqui todos presentes. Agradecendo a ServiFaz, a Daniela, essa grande parceira. ServiCozinha. ServiCozinha. Comercial Carvalho. Comercial Carvalho. Xalão Refrigeração. Vai lá. Pé Quente. Pé Quente Comunicação. Felinto, né? Felinto, exatamente. O Alisson do Água de Chocalho. Principalmente a casa que eu deixei pra falar daqui a pouco. E ainda um carneiro maravilhoso servido. Lá com a Noemi, a Noemi lá da Feijoartes, que proporcionou toda essa alimentação. A Raidra, a gerente daqui. Deu um show de bola. Deu um show. As bandas, tava aqui o Tayro Silva. Janaína Ibanda. Janaína Ibanda. Lázaro do Piauí. Everaldo. Não, o Evandro Ferreira tava aqui também. E o grupo é show. Estiveram aqui fazendo apresentação. Animaram o público. O público realmente veio prestigiar. A festa completa, em organização, em alimentação, segurança, pessoal de apoio, atendimento de bar. Então assim, não deixou nada a desejar. Certo? Então a gente só tem a agradecer, principalmente senhor. Eu fico muito feliz e faço um agradecimento especial ao Água de Chocalho, aos empresários aqui. O Alisson, todo mundo, Água de Chocalho, essa casa fantástica, que tem a programação semenal, que tem um ar-condicionado total dentro da casa. Que um atendimento perfeito. E é belíssima que vocês estão vendo aí nas imagens. Água de Chocalho aqui na Nossa Senhora de Fátima. Então, Lázaro, a gente que estamos aqui pra divulgar os nossos parceiros e os futuros parceiros do programa Nossa Terra, a gente também queria mandar um alô aí pra Ilô Modas, lá de Timon, a Ilô Hildes. O André Vila Verde, do cartório André Vila Verde. O Cleiton da Mundial Net. E o alô que você tem que dar especial, que é pra Rosângela, da de joias. A Rosângela, não é mais de joias, não. Rosângela da... Fábrica de brinquedos. Fábrica de brinquedos, filha do senhor Abdias. O senhor Abdias, no tempo que eu era criança, dançava o show todinho com um copo de cerveja na cabeça e não derramava um pingo. É macho, o senhor Abdias. Então, assim, a gente que estava empenhado nesse projeto da Carneirada, que graças a Deus foi um sucesso absoluto, agora vamos expandir todos os projetos, em nome de Lázaro do Piauí, pelo Maranhão e também pro interior do Piauí. Tá bom. Porque, na verdade, hoje, assim, a gente está enganjado nesse projeto, cuidar de todo o segmento da carreira do Lázaro do Piauí. É só entrar em contato com a gente pelo 869-8812-6622. E você já sabe, deixa eu me levantar aqui, que eu quero só dizer o seguinte, você vai ouvir agora a Cantiga da Semana. Amanda vai botar uma música especial pra você aí no seu televisor. Presta atenção nessa cantiga, vai ser muito bonita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você me deixa tonto zonzo, quase como um louco de encantamento Eu desanoiteço no seu todo de mulher No verde dos seus olhos de menina Seu olhar de querumbina faz o sol me esquentar E quando é noite a lua Nina Teresina E quando é noite a lua Nina Teresina Que desatina até o sol raia Você me deixa tonto zonzo, quase como um louco de encantamento Eu desanoiteço no seu todo de mulher No verde dos seus olhos de menina Seu olhar de querumbina faz o sol me esquentar E quando é noite a lua Nina Teresina Que desatina até o sol raia E manhã eu olho pra Timão E sinto um gosto todo de Parnaíba Desaguai, então eu choro Transvoltantemente E alegro enchente no meu coração São dois veios vivos como as águas claras Desse Parnaíba que não volta mais Apenas olho minha Teresina Como quem delira na beira do caos Apenas olho minha Teresina Como quem delira na beira do caos Você me deixa tonto zonzo, quase como um louco de encantamento Eles desanoiteço no seu todo de mulher No verde dos seus olhos de menina Seu olhar de querumbina faz o sol me esquentar E quando é noite a lua Nina Teresina Que desatina até o sol raia E manhã eu olho pra Timão E sinto um gosto bom de Parnaíba Desaguai, então eu choro Transvoltantemente E alegro enchente no meu coração São dois veios vivos como as águas claras Desse Parnaíba que não volta mais Apenas olho minha Teresina Como quem delira na beira do caos Apenas olho minha Teresina Como quem delira na beira do caos Oi, troco, quem troca, destroca Minha Teresina não troco jamais Oi, troco, quem troca, destroca Minha Teresina não troco jamais Uma pequena homenagem Carneirada E quero dizer que volte sempre pra gente fazer outros trabalhos E vou pro intervalo com o Nossa Terra aqui com o Tayro Silva Agora você não sai daí não Porque vem muito mais ainda Você ainda vai ver até as melhores partes da nossa carneirada Solta, eu volto já já, hein Tayro Silva, Nossa Terra Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira E aqui daí passa feito brincadeira O amor deixa a barca E não dá pra apagar Sei que me vem Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo Nem sabe direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Pedir uma coisa, fique certo, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar A sua coisa, fique certa, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Vem aqui mesmo na poderosa Faz TV do jeito que você gosta De volta já já